Olha, sempre que há um feriado, muitas pessoas aproveitam para descansar e viajar com a família. Mas é importante obedecer as regras de trânsito e ter cuidado nas estradas. Por isso, a partir da zero hora desta sexta-feira, tem início a operação Viagem Segura de Aparecida. Na região central do estado, os policiais também vão estar atentos à conduta dos motoristas. Segundo dados estatísticos da PRF, em todo o ano passado, somente nas estradas federais do estado, foram atendidos 4.451 acidentes, que resultaram em 314 óbitos. No feriado de Aparecida, a PRF registrou 50 acidentes com 5 mortes. O feriado, que não é pelo dia da criança e sim por ser o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, deve ter uma movimentação diferente, não só em estradas estaduais e federais, como nas ruas, de maneira geral. Já que os pais aproveitam para saírem com os filhos, por ser esta data também dedicada a eles. Portanto, em se tratando de criança, os cuidados devem ser redobrados. Recomendo aí a todos os pais o uso dos dispositivos de contenção, as cadeirinhas, os assentos de elevação, sempre o uso de cintos de segurança. Ainda de acordo com a PRF do Rio Grande do Sul, os horários com maior número de acidentes é das 7 às 8 da manhã e entre 18 e 19 horas. Ainda de acordo com a PRF, 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 a PRF,